Oh, if you feel the way Banda AM15, disparando o sucesso Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir quem ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza, saudade, saudade, amor Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se eu souber que mais alguém se colou a ti Você sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Já não sei mais Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza, saudade, saudade, amor Acabou, acabou Acabou Dar amor a quem não me ama É palha, tô fora Pige pra me ver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero Você vacilou Eu tô falando O grego não tô Lá vai fogo Rapaz, rapaz , o barulho É o vale Se a gente apoia A Bala, sabe É upingida Aus- transfers Faz-nos Júlio Salos, toma nos peitos, porra! Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. Cucumaco, cheese e bologna, ingenua. And dance with the devil, fight! E dance with the devil Fight 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 You know what I can give you I can give you sex I can give you drugs And what I certainly can give you is house Sex, drugs, and house And dance with the devil Fight 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 Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo 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 Pego o dinheiro com a agiota, sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da agiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama, que eu também amo ele Acabou a semana, já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amiga E entrego só segunda-feira Taraná, 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 taraná Taraná